Aqui em Santa Catarina, em Itajaí, o prefeito eleito foi Robson Coelho, do PL. Foi uma campanha bastante acirrada, né, Fernando? Com uma renovação no Executivo. É isso, Cris? A Cris tá chegando pra falar com a gente? Quase três décadas o governo municipal se intercalava entre essas duas famílias, certo? Conta um pouquinho mais pra gente. Agora a renovação. Oi, Júlia. Bom dia, Fernando. A vocês do estúdio, a você que nos acompanha. E é isso mesmo, aqui em Itajaí, há 28 anos, duas famílias se revezavam. Família do prefeito, do ex-prefeito Jandir Bellini e do atual prefeito Vonei Morastoni. Então essa eleição, essa campanha já estava sendo aí cotada como a da renovação pelos quatro candidatos. Em 2020, Robson Coelho, que foi reeleito ontem aqui em Itajaí, já havia se candidatado. Ele perdeu para o atual prefeito por 3 mil votos. Na época, Robson Coelho alcançou os 47 mil votos. E ontem o Robson conseguiu se eleger com 50,66% dos votos válidos, com 63 mil 476 votos. Acompanhamos a festa da vitória, entrevistamos o prefeito eleito também ontem ao vivo aqui pelo portal SCC10. E agora há pouco, agora pela manhã, ele também nos concedeu outra entrevista. O trabalho começa agora, a gente assume oficialmente dia 1º de janeiro, mas o trabalho já começa agora, nesse período de transição. O grande desafio de Itajaí, Itajaí é uma cidade que arrecada muito bem, a arrecadação é de 3,2 bilhões de reais. Temos agora a retomada da movimentação portuária, que vai ser muito bom para Itajaí, recuperar a autoestima dos itajaíenses nesse momento. Mas o desafio de uma gestão pública eficiente, para que sobre recursos para investimentos na área de mobilidade, na educação, na saúde, na segurança pública. E eu e o Rubens vamos honrar todos aqueles compromissos que nós assumimos no período eleitoral. Sim, nós já vamos trabalhar para isso, essa retomada temporária do Porto Itajaí é muito importante para a nossa cidade. Existe uma expectativa de cerca de 30 mil containers até o final do ano. Vamos encontrar com Aristides, que representa a JBS. Mas a luta da cidade tem que ser por um contrato de longo prazo. O contrato de longo prazo vai garantir investimentos privados, para deixar o Porto Itajaí novamente em condições operacionais, competitivo, para que possa competir com os demais terminais, os terminais privados aqui do estado, do sul do país também. Gente, falando em Porto Itajaí, como o Robson comentou aí, lembrando que na última sexta-feira, à tarde, saiu o alfandegamento para o arrendamento provisório. Então, o Porto já está em atividade, viu? E o Robson também está bastante confiante, por conta também da composição na Câmara de Vereadores. Daqui a pouquinho eu volto aqui no SCC Meio Dia, passando as informações de como ficou a composição na Câmara de Vereadores aqui da Itajaí. Muito bem, deixa a Cris comigo na tela, que eu vou fazer uma interação agora com os comentaristas a respeito de Itajaí. E já te chamo com a família Pavan. Fica aí, 30 segundinhos e a gente já volta com a família Pavan. Família Pavan, é isso mesmo. Vamos lá, Itajaí, Roberto. Itajaí é o maior arrecadador de impostos, um dos maiores arrecadadores de impostos do Brasil. E o Porto voltando a ter vitalidade, meu Deus, aí a cidade vai de novo lá para cima na arrecadação de impostos, mas principalmente gerando divisas para fazer obras. Ele, Robson Coelho, também é objeto de uma análise política mais aprimorada. Ele disputou dentro do PL com o atual vice, o vereador Rubensson e Geolete, quem seria o candidato em Itajaí. A Angiolete tem muito voto e os dois chegaram através de uma pesquisa, por uma pesquisa, chegaram à conclusão que o candidato seria Robson e o Angiolete topou ser o vice. Quer dizer, uma dupla forte do PL da cidade para governar Itajaí e é uma alternância de poder. Itajaí também foi um confronto direto entre PL e PSD. Dos quatro confrontos diretos foi o que o PL venceu e que também teve a presença de Jair Bolsonaro, embora muito rapidamente, fez um comício de 10, 15 minutos em Itajaí. E aí Itajaí confirmou, então, o prefeito Robson do PL, vitória do PL nesses municípios que teve confronto direto, os outros três que teve vitória do PSD. Roberto, o Sol teve um impacto diferente com relação a Balneário Camboriú, pensando nessa estratégia do PL. Sim, aí é um desses confrontos que a Soledad cita, muito forte entre PL e PSD e era o confronto que todo mundo imaginava que ia ser favorável ao partido governador, porque lá Jair Bolsonaro esteve, fez comício. Teve filho. O filho, o vereador mais votado da cidade, mas não adiantou. Juliana Pavan venceu o Peter Graham. Vamos aos detalhes da eleição em Balneário Camboriú, então, com a Cris, que continua na Ponto do Link, para falar da família Pavan, Balneário Camboriú e Camboriú. Vamos lá, rapidinho, para a gente fechar, Cris. Fernando, eu não sei se a Karen chegou a pegar um vídeo que eu mandei ainda há pouco para ela, uma imagem bastante emblemática e ontem foi o que a gente sentiu. A gente entrou ao vivo aqui, eu não sei se você lembra, no portal SCC10, ao vivo com a Juliana, a gente entrou em cima do trio elétrico dela. Ela já estava indo para a Festa da Vitória para se encontrar com o pai, Leonel Pavan, na Ponte do Barranco, que faz a divisa ali entre o limite, entre as duas cidades. Tem um vídeo aí rolando nas redes sociais bastante emblemático, os dois se abraçando e todo mundo em volta gritando ali, falando que o muro foi derrubado. Isso mesmo. Juliana Pavan, em Balneário Camboriú, foi uma disputa bastante acirrada com o candidato do PL, do então prefeito Fabrício de Oliveira, que é o Peter Legrando. E lá em Camboriú, bastante acirrada também, Leonel Pavan contra o candidato Edson Periquito, que representa o atual governo. Mas os dois, né, pai e figa, foram eleitos nessa eleição. E amanhã, aqui no SCC Meio Dia, a gente vai trazer aí uma entrevista com a Juliana e mais informações sobre a eleição, que foi bastante disputada e acirrada em Balneário Camboriú e Camboriú também. Volto contigo, Fernando. Obrigado. O grande destaque dessa eleição, gente, pai e filha eleitos em cidades vizinhas. O negócio curioso da eleição vive aqui em Balneário Camboriú. E digo mais, vou além, porque Bolsonaro vive lá, o filho dele era candidato com o nome dele na urna, Jair Bolsonaro, e o próprio atual prefeito Fabrício Oliveira não conseguiu transferir, Bolsonaro não conseguiu transferir, o Peter Lee não conseguiu decolar. Fruto de outra disputa interna. Limaram o Carlos Humberto, que foi duas vezes vice-prefeito de Fabrício lá em Balneário Camboriú. Ele vira deputado estadual, pleiteia naturalmente a condição de ser o candidato, e aí entra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pede ao governador Jorginho Melo, isso aqui não é projeção, é fato, pede ao governador Jorginho Melo para ele tocar a campanha de Balneário Camboriú, porque ele tem interesse, porque o filho é candidato a vereador, e passa para o prefeito Fabrício Oliveira a atribuição, escolheu o Peter Lee, não deu certo. Carlos Humberto, inclusive, declarou apoio a Juliana Pavan na reta final da campanha, consolidando aí essa vitória que a UNA trouxe, e que até determinado momento tracia Peter Grando na frente, Juliana Pavan já comemorando nas ruas de Balneário Camboriú, confirmando logo em seguida a vitória oficial pelo Tribunal Regional Eleitoral e encontrando o pai, família Pavan ressurge no cenário político com muita força, são nomes que a gente tem que prestar atenção, e temos Juliana Pavan a primeira mulher na história eleita prefeita de Balneário Camboriú. Muito bem, agora...